A Motorola já confirmou que vai lançar um Moto G top de linha e aparentemente esse é o modelo de codinome Neo. O que será que ela está aprontando? Vamos descobrir agora. Ok, no final do ano passado, durante a apresentação do Snapdragon 888, a própria Motorola confirmou que teríamos um Moto G com o processador da série 800 nesse ano. E infelizmente ela não deu mais nenhum detalhe que pudesse, sabe, nos dar uma dica ali e tal, então a gente ficou aí só esperando que isso poderia ser. Porém a gente sabe como é que funciona a internet e obviamente já temos aí as primeiras imagens do que parece ser o Motorola Neo. Só para deixar claro, Neo é o codinome, que é o nome interno que a Motorola usa para esse modelo, para se referenciar a esse modelo. Nas fotos a gente vê que ele tem uma fortíssima inspiração no Moto G 5G Plus, na frente ele vai ter aquela coisa feia, estranha, os dois furos para as câmeras frontais e na traseira, mais uma vez inspiração no Moto G 5G Plus com um quadrado no canto superior esquerdo para guardar as câmeras do aparelho. Por algum motivo meio idiota, a Motorola decidiu que vai lançar na China esse mesmo aparelho com o nome Motorola Edge S. Isso já foi confirmado por meio de um teaser que ela mesma compartilhou em seus perfis da rede social Weibo, eu acho que foi na Weibo, confirmando o nome e também confirmando o processador que vai ser um Qualcomm Snapdragon 870. Para quem não conhece, o 870 é apenas uma versão um pouquinho mais rápida do Snapdragon 865 Plus do ano passado, presente em modelos como o ROG Phone 3, por exemplo. Ah, e vai ter ainda 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de espaço para armazenamento interno. Outras características que nos fazem a gente esperar desse modelo, o que a gente pode esperar desse modelo, é uma tela de resolução Full HD Plus com taxa de atualização de 105 Hz. Esse é um número bem pouco usual, visto que as marcas geralmente usam 90 ou 120, a Motorola não, vai meter o louco e vai pegar o meio, 105. Então, vamos ver aqui qual vai ser a diferença, se isso vai acabar afetando de alguma forma a bateria, ou se as pessoas vão perceber alguma diferença do 105 para o 120, ou do 90 para o 105, enfim. Espere ainda por uma câmera traseira de 64 megapixels junto de uma ultra grande angular de 16 megapixels e uma câmera de profundidade de 2 megapixels. Na frente, teremos uma câmera de 16 megapixels e uma câmera ultra grande angular de 8 megapixels. Tem algumas certificações que já falam também que a bateria dele vai ser de 5.000 mAh com suporte a carregamento rápido de 20 watts. Bom, mais uma vez, como eu falei para vocês, lá fora, na China, ele vai se chamar Motorola Edge S, mas aqui no Brasil ele vai ser um modelo da família Moto G, tá? Nossa, que confusão, cara. Mas enfim, tem que esperar para ver, a gente não tem nenhum detalhe de preço ou então de disponibilidade dele aqui no país, mas saiba que ele já está circulando nos registros da Anatel, indicando que ele deve sim ser oficializado aqui no Brasil. O que você achou disso tudo? Diga a sua opinião nos comentários. Eu sou o Gustavo e fico por aqui, deixe um like, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Valeu, tchau, tchau.